Bom pessoal, o vídeo de hoje, vocês estão vendo aí no título do vídeo, muito cacique para pouco índio nas empresas em Portugal. Daqui a pouco nós vamos entrar em detalhe a respeito desse título. Bom pessoal, trabalho em Portugal, pode perguntar, Isaías, é fácil para imigrante? Quando chega do Brasil ou de qualquer outra parte do mundo que vem para cá? Bom pessoal, emprego tem, emprego tem para os imigrantes. Não são, assim, emprego, talvez como você tenha no seu país, você fazia alguma coisa, como no Brasil, você é um profissional. E aqui, você geralmente não vai pegar na sua área de profissão que você exerceu no Brasil. Mas emprego tem, são empregos pesados, são empregos, como diz assim, eu já vi até alguns portugueses comentando no próprio vídeo, que muitos deles não querem e os brasileiros estão pegando esse emprego. Mas eu já vi vários relatos de pessoas trabalhando em fábrica, trabalhando em loja, trabalhando em shopping, trabalhando nas obras e etc. Olha, relatando uns de uma forma, outros de outra, uns que são bem tratados, é errado isso aí, mas tem alguns que são bem tratados, não vou generalizar. E também relato de alguns que são maltratados, são até desrespeitados, e muitas das vezes ficam calados, aguentam tudo ali, porque está num país estranho, está como migrante, e aguentam, suportam. E eu vou vendo esses relatos de alguns, principalmente brasileiros, que já trabalharam aqui em Portugal, de situações difíceis, difíceis que passam no emprego, que eles exercem aqui em Portugal. Mas, eu queria ter a experiência, a experiência do que eles passavam trabalhando numa empresa, seja numa fábrica, na loja. E olha, pessoal, com a minha experiência, que já fui patrão no Brasil, que já tive meus negócios muitos anos, nunca trabalhei em fábrica, nunca trabalhei, sempre tive sempre os meus negócios no Brasil. Aí, fui trabalhar de empregado. E aí, para ter uma experiência, você tem que estar dentro, tem que estar dentro. E eu sou muito observador, é porque eu fui patrão no Brasil e aprendi uma coisa, aprendi uma coisa, nunca de respeitar um funcionário. Mais humilde que ele seja, por mais necessidade que ele esteja fazendo aquele emprego, não é por causa da sua necessidade que eu vou humilhá-lo, que eu vou desrespeitá-lo. E o que falta, agora vamos falar do título aí, muito cacique para pouco índio, as empresas em Portugal, é porque aqui, às vezes, tem empresas que têm muitos chefes, muitas pessoas querem mandar. mas, o que eu tenho observado, o que falta é uma capacitação. Nós temos formação para tanta coisa, mas, em primeiro lugar, toda empresa, toda empresa, ela tem que capacitar os seus líderes, seus líderes, tem que capacitar o seu chefe, porque tem muitos que não aprenderam nem a ser empregado e passam a ser chefe e não respeitam os seus liderados, é que são aqueles que estão no seu comando. Olha, o chefe, o líder, vou passar só um detalhe aqui do que eu aprendi na minha experiência, o líder, ele tem que ser amigo dos seus liderados, ele tem que respeitar o seu liderado, porque vão estar ali todos os dias juntos, trabalhando em prol do crescimento da empresa, em prol do crescimento da fábrica, da loja, seja o que for, vão estar ali juntos. Então, eles, o líder, é porque tem vários tipos de líder, tem aquele líder que se achar que é líder, ele acha que é o bichão, que é ele que manda, ele é superior a todo mundo, ele é superior a todo mundo, é o poderoso, tem aquele líder assim, que muitas vezes os seus liderados fazem o que tem que fazer, mas fazem zangado, e às vezes não faz bem feito, porque não tem um verdadeiro líder, chefe. E essa minha experiência que eu tenho observado, e tenho visto, não é porque alguém me falou, me disse, não, eu estou dentro, e vejo que falta capacitação, líder, porque o líder tem que ser amigo, o líder, aquele chefe, ele tem que tirar o autoritaísmo dele, ninguém é escravo de ninguém, você pode até dizer, então, por que você se baseia em um voto do Brasil, só que a gente escuda, mas não é isso não, é você saber respeitar o próximo, respeitar aquele que está ao seu lado todos os dias, honrar aquele que está ao seu lado, trabalhando com você. Então, nas empresas aqui em Portugal, há muito cacique para pouco índio, onde todos querem mandar, e são pouco funcionários, e o que acontece, acontece, ordem, cruzadas, porque aí um diz uma coisa, e o outro diz outra, aí você não sabe quem manda, quem é o líder, quem é o chefe, né, olha, e tem um ditado, que é o mais certo, que quero passar para vocês também, que eu assisto esse vídeo, quem não me conhece, sou o Isaías, né, que está, e eu quero que você compartilhe esse vídeo, porque, tem um ditado, que é muito conhecido, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, tem pessoas, que não podem receber poder, porque, vão ficar o super homem, né, o maioral, o bichão, o cara, sou eu que faço, eu que mando, e tudo e tal, pessoal, olha, se torna um tremendo, um tremendo arrogante, soberbo, eu, quero deixar para você, que está vendo esse vídeo, se você é um líder, seja humilde, respeite os seus liderados, aquela equipe, que você está liderando, porque, eu tenho certeza, que eles vão fazer o trabalho, com alegria, vão fazer o trabalho, bem feito, porque tem um verdadeiro líder, que honra os seus colegas de trabalho, que honra os seus amigos de trabalho, mas muitas vezes, o líder, em vez de apoiar, de ajudar, ele começa a espancar, os seus colegas de trabalho, o que acontece, fica triste, todo mundo é estressado, por falta de uma liderança, liderança, liderança não é aquele, que fica gritando, tem pessoas que pensam, é o que é líder, vai ficar gritando, 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 meu amigo, o verdadeiro líder, o seu liderado, conhece, sabe o que fazer, pois o que falta aqui, que eu tenho observado, com a minha experiência, não foi alguém que me falou não, foi com a minha experiência, de patrão, de líder, já fui líder, em vários setores, no Brasil, mas eu queria, ter essa experiência, trabalhar de empregado, fazia muito tempo, que eu não trabalhava assim, de empregado, em uma empresa, muitos anos, eu acho, faz uns, 40 anos, 35 anos, eu acho, é mais ou menos isso, é, mais ou menos, uns 35 anos, ou mais, que eu não trabalhava, trabalhava de empregado, né, mas eu vim ter essa experiência, que, depois já, 54 anos de idade, vou fazer agora, né, no dia 16 de março, olha pessoal, pois, o problema é esse, por isso que muitos, não só brasileiro, reclamam, por falta de liderança firme, de uma formação, para aprender a ser líder, né, essa formação que falta, em muitos aqui, mas eu digo assim, não, mas, faz muitos anos de empresa, um chefe, mas não aprendeu a ser líder, tem uns que não lideram, nem a sua casa, e vão liderar uma empresa, 5, 10, 20 funcionários, até mais, como vai ser um líder, não é, então, o que está havendo, agora, eu ouvindo esses relatos, o próprio meu agora, é isso, é falta de capacitação, desses líderes, né, e a principal base, em toda a sua vida, é a humildade, não é, é a humildade, o líder, ser humilde, não pode ser humilde demais, ainda não pode ser, exaltado demais, ele tem que ser temperado, a primeira coisa, respeitar os seus amigos, que estão do seu lado, passa dois anos, três anos, estão sempre ali do seu lado, honrar os seus amigos, não é espancando, que você vai demonstrar, que é um líder, que tem pulso, que é que manda, não é espancando, os seus liderados, que você, vai demonstrar, que é um verdadeiro líder, então, vou falar muito, a respeito disso, esse é o primeiro vídeo, que eu estou falando, sobre liderança, foi possível, ainda até uma palavra, aqui sobre, como ser líder, né, faz um vídeo só, a respeito disso, que existe vários, é tipo de líderes, né, que ainda, muitos precisam aprender muito, 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 então, porque se não aprender, no final, vai ser ruína, quedas, por causa, por causa da arrogância, né, por se achar, então, o que está acontecendo, com os imigrantes aqui, é isso, pegando muitos líderes, que não tem capacitação, não estou generalizando não, né, mas, o que falta é isso, você que, é português, me entenda, você que é brasileiro, me entenda bem, não quero aqui, de respeitar ninguém, mas, eu aprendi, vou passar para vocês, alguns vídeos aqui, sobre líder, né, se você quiser aprender, você vai aprender, um pouco comigo, para poder, trabalhar em harmonia, com os colegas, mesmo, né, é muito bom, um trabalho assim, você, eu ouvi de uma própria, uma própria portuguesa, que, às vezes, nós trabalhamos, nós trabalhamos, disse, olha, a melhor coisa, eu dizendo, a melhor coisa, é você entrar no emprego em paz, e sair em paz, a melhor coisa, viu, trabalhar em harmonia, é isso que falta aqui, e, em vários lugares, né, no Brasil, existe muito curso, de capacitação, para líder, ser líder, é, você vai, ser líder de uma equipe, de cinco pessoas, de dez pessoas, né, aí, tem que capacitar, então, é isso pessoal, muito obrigado, você que assistiu o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, né, preste atenção, nesse título, do vídeo, muito cacique, para pouco índio, nas empresas, aqui em Portugal, muitos chefes, querem ser chefe, então, e, os índios, são poucos empregados, e tem mais chefe, do que empregado, olha aí, como dá, viu, tem mais chefe, do que empregado, então, aqueles funcionários, ficam sobrecarregados, com certeza, sobrecarregados, estressados, porque, um diz, não dá uma ordem, o outro dá outro, o outro vem e desmanda, o outro vem e manda, o outro vem e desmanda, é uma confusão tremenda, meu irmão, então, vamos lá, não esqueça, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, para muitos brasileiros, já, né, ficar ligado, ou imigrante, ou você português, ficar ligado no seu líder, né, você não é um escravo, você é um empregado, da empresa, que você está, trabalhando, então, é isso, deixa o seu like, e até o próximo vídeo, fica aguardando o próximo vídeo, aí, que eu vou falar sobre liderança, como ser um líder, um verdadeiro líder, até o próximo vídeo.